Meus amores, hoje nós vamos fazer uma receitinha, três ingredientes, isso mesmo, cookie, nós vamos fazer com massa de bolo, aquela pacotinho que você compra de massa, para fazer, como é que chama, mistura para bolo, isso mesmo, super fácil, o que que vai? Um ovo, duas colheres de sopa de margarina, uma massa para bolo, é muito fácil gente, muito fácil, aí você vai ter que colocar as mãos, tá? Ó, eu vou só dar uma misturadinha assim com a espátula por causa do ovo, mas na realidade tem que colocar a mão, né? Então nós vamos untar tudo isso daqui, nós vamos unir, né? Dá uma olhada. Caso precise, não deu ponto, você coloca mais um ovo, tá? Ou mais um pouquinho de margarina. Então a gente vai aqui dando ponto. Olha gente, já deu o ponto que eu queria, viu? Agora é o seguinte, você pode fazer os cookies assim, ou colocar gotas de chocolate. Como eu tenho gotas de chocolate, eu vou colocar aqui, ó, estava no congelador, porque eu guardo no congelador para não estragar, né? Ó, vamos colocar para ficar bem gostoso. É opcional, viu gente? Agora eu vou pegar aqui a colher, eu peguei a margarina, nós vamos tirar aqui e nós vamos fazer os nossos cookies. Gente, é o seguinte, eu vou passar margarina na mão, um pouquinho, para poder a gente fazer os nossos cookies, tá bom? Agora, passei a margarina na mão, nós vamos fazer os nossos cookies. Aí você vai escolher, gente, o tamanho que vocês querem, tá? Ó, eu vou escolher nesse tamanzinho assim, ó. E vamos colocando numa forma, é, com papel manteiga. O tamanho você escolhe, ó. Olha que lindo. Passar um pouquinho de margarina. Vamos grudar, né? Aí dou amassada. Pronto. Vamos colocando. Vou pegar gotinhas de chocolate. Vou colocar aqui por cima. Meus amores, olha só os cookies. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido por 20 minutos, tá? É, pré-aquecido em 200 graus. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Amores, olha os cookies como ficaram. Ficou 20 minutos. Agora, o que que você tem que fazer? Tirar e deixar esfriar. Você não pode, é, tirar ele quente, senão ele vai quebrar. Porque ele tem que secar. Então, você tem que deixar ele descansando. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Olha a coisa mais linda. Hum, façam aí, que a sua família vai adorar. Meus amores, olha que coisa mais linda. Hum, deliciosos, né, gente? Façam aí. Você pode fazer menorzinho, viu, gente? Olha, eu fiz assim, maiorzinho. Mas você pode fazer tamanho pequenininho. Gente, isso daqui é uma delícia. Então, deixa eu dar uma mordidinha aqui. Vamos ver? Hum, hum, gente do céu, como isso é bom. Olha, muito gostoso. Vamos ver? Hum, hum, hum. Eu, se fosse você, eu faria e fazia, né? Deixa eu quebrar um aqui, ó. Quebrar pra vocês verem. Olha que delícia. Então, façam aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e ele quer. Porque esse cookie aqui, ó, é meu. Beijinhos. Hum.